Música Os preparativos para o festejo da Padroeira de Chapadinha estão a ser feitos com todo empenho e entusiasmo pela comunidade católica local Este ano a festa terá o tema Maria Estrela da Evangelização, Abençoai Vosso Povo em Missão A estrutura da matriz já está sendo totalmente reformada e começa a receber os trabalhos de pintura tudo para proporcionar um bom ambiente agradável aos romeiros Os preparativos estão todos iniciados o próximo festejo está iniciando, trabalhando para que tudo Acorda bem, né? E a pintura, vocês estão caprichando aí? É, estou fazendo uma ótima pintura aqui para ficar melhor a nossa obra de Deus Todo mundo esperando que seja bom esse festejo, não é isso? É, claro E o senhor já está começando aí com a pintura, para ficar mais bonito para receber a população Para atender os fiéis, né? Tem gente de todos os cantos aqui do Maranhão, é verdade? Sim, sim O festejo aqui é pesado mesmo? Rapaz, antigamente era, esse ano vai ser maior, né? Vai ser maior e melhor do que os outros anos? Melhor do que os outros anos, né? Mas que é isso, né? De acordo com a organização, a programação do festejo da Padroeira da Cidade já está pronta E o festejo de Nossa Senhora das Dores já está se aproximando E para dar mais detalhes sobre a programação, eu vou conversar agora com o Padre Cassimiro Padre, como é que estão os preparativos para este grande festejo aqui em Chapadinha? Pelas 5 horas de sexta-feira, dia 5, é o Mastro E seguido de Santa Missa, o povo vem com o Mastro desde o retorno da cidade de Brejo A BR-222 Temos o bairro São Raimundo e o povo vem de lá Na procissão do Mastro, onde será erguido aqui na Praça da Matriz da Padroeira E para dar início aos festejos, início oficial aos festejos deste ano 2014 Como nos anos anteriores, a igreja busca sensibilizar e promover momentos de reflexão Sobre a importância de Nossa Senhora das Dores na vida dos devotos O festejo é uma tradição aqui da cidade Todo mundo dos interiores, próprio da cidade, vem, vem manifestação de fé São muitas pessoas que vêm em honra de Nossa Senhora Então, no dia 5 ao dia 15, sempre no mês de setembro, a gente tem o festejo E eu queria convidar toda da região de Vargem Grande, Presidente Vargas Aquela região ali, e Nina Rodrigues também Que não deixe de acompanhar também o festejo, junto conosco E é por isso que eu convido a todos dessa região O nosso festejo, justamente, é isso, para abranger os jovens Tanto a população adulta, população em geral Venha você junto com sua família e você não vai se arrepender desse festejo Padre, e para as pessoas que estão em casa Quem é de Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues Ou seja, toda aquela região ali do Vale do Itapecuru O senhor pudesse estar fazendo o convite para que pudessem estar participando desse festejo Juntamente com todos vocês Justamente, tem todo dia 9 igrejas cheias E aqui estamos, na área, pertencente à Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores Todas as sete e meia da noite Você pode vir, tem evento cultural, após a Santa Missa, leilão, shows Aqui nesta praça e você será bem-vindo Obrigado Virgem das Dores Santa Senhora Da nossa terra Suas defensora Guarda igualar A nossa vida Abençoai-nos Oh Mãe querida Guardai do mal A nossa vida Abençoai-nos Oh Mãe querida Abençoai-nos 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 Obrigado.